Como é que é jogar num sábado de carnaval? Você acha que o espírito, claro, são todos profissionais, mas às vezes pintam um pouco, já pintou, quer até recordar na sua carreira, algum tipo de desconcentração? Bom, na verdade, a gente está muito acostumado, né? A jogar em datas comemorativas, em feriado. A nossa vida profissional, na verdade, eu costumo até falar isso com os atletas de vez em quando, a gente não tem feriado, não tem dia santo, não tem festa, não tem São João, não tem carnaval. A nossa vida é treinar e se preparar para os jogos. E o calendário definiu, eu já trabalhei um bom período em Salvador, onde a gente, lá por uma questão até de tradição, é um dos melhores carnavales do Brasil, não se tem jogo em final de semana. Mas também já trabalhei em vários estados onde se tem jogo no final de semana. e com aquela confusão toda, inclusive, lá em Brusque, que você estava lá e se presenciou, a gente temia muito a não realização do jogo na quinta, porque ia atrapalhar toda a nossa programação para o jogo de amanhã. Mas, graças a Deus, as luzes, com um passe de mágica, acabaram acendendo, já perto do prazo que o árbitro tinha dado ali, e o jogo aconteceu, e a gente já preparou, já treinou os jogadores, e está pronto para jogar com motivação, com concentração, independente do dia do jogo, porque isso faz parte da nossa vida profissional. Você não vai poder utilizar todos os atletas, você até falou, né? Lá nos ouvidos. Para cá mais, um time forte contra a gente. Sim, é uma base, vou até ajudar vocês um pouquinho, é aquela base do jogo do Uniclinic, muito próxima a ela. Talvez ali, uma ou outra situação de alteração, na dupla de volantes, que a gente tem a condição de usar o Bruno e o Patrick, então pode ser que a gente utilize o Naldo mais à frente, a lateral direita também hoje, a gente ainda tem uma interrogação, pode retornar o Pio, pode iniciar o Leandro, e aquela formatação muito próxima do quarteto ofensivo que a gente utilizou no jogo do Uniclinic. Basicamente, é os jogadores que hoje estão numa melhor condição, a maratona que nós fizemos para chegar em Brusque e voltar, e a forma como se desenhou o jogo, até pelo protocolo ter sido quebrado, trouxe um desgaste muito grande para todos nós, e a gente precisa estar atento em relação a isso, já que na semana que vem a gente tem um jogo importante, fora de casa contra o Sampaio, que ganhou ontem do Salgueira, ouviu o jogo, então a gente já está pensando no horizonte, já planejando para a próxima semana, mas independente daqueles que vão a campo, tenho certeza que o time é muito forte, os jogadores estão muito motivados, sabem da oportunidade que eles vão ter em fazer um jogo importante, a gente pode dar um passo grande em busca de um objetivo, que é a classificação para a próxima fase, com a vitória amanhã, todos nós estamos conscientes disso aqui. Nós estamos entrando na metade, chega na metade do segundo mês do ano, o time já está extremamente fatigado, qual é a reação? Com certeza os 11 que iniciaram, já ia ter no mínimo uns 7 aí no departamento médico, pela sequência, mas do jeito que a gente está trabalhando, e a ideia é essa, que a gente possa colocar os jogadores, independente da competição, independente do jogo, aqueles que estão em melhor condição, e que eles possam ter condição de render na parte física, porque é muito importante para funcionar a parte técnica, a parte tática, a gente estar fisicamente em uma boa condição, é por isso que a gente sempre fala em relação a começar os jogadores com um tanque cheio de gasolina, para que eles possam ter rendimento, e a gente possa cobrá-los dentro dessa condição de modelo de jogo, de conceito de jogo, em cima de uma questão básica, que é a melhor condição para jogar. Uma coisa interessante quanto a esse rodízio, não vou utilizar o rodízio, mas você ter um grupo vasto, você não está sofrendo com suspensões. Eu até comentei com os atletas, nos dois últimos jogos, o adversário teve jogador expulso, no jogo do clássico contra o Fortaleza, foi no início do segundo tempo, já lá em Brusque, o Antônio Carlos foi expulso no final do primeiro tempo, isso nos dá uma boa condição, inclusive de controle de jogo, mas depois a gente conseguiu fazer o gol no segundo tempo, e aí ficou com o posto de bola, controlando, e evita um desgaste um pouco maior. Por exemplo, quando você está perdendo, você tem que correr mais, você tem que buscar o resultado, isso acaba trazendo um desgaste maior. Então, até na questão emocional, a gente tem conseguido controlar bem, a gente tem tomado um número relativo de cartões. Se eu não me engano, a gente não teve nenhum atleta expulso ainda nessa temporada. O ano passado, eu acho que você conta no dedo, eu sou um treinador que me preocupo muito pouco com a arbitragem, não falo. Você tem uma ideia, eu fui saber que o árbitro era o Marcelo de Lima e Henrique, no jogo, lá na hora do jogo que ele entrou em campo. Eu não fico perdendo, gastando muito minha energia, falar de características de árbitro, eu não me preocupo muito com isso, não sou de ficar muito criticando a arbitragem também. Eu acho que quando o treinador se preocupa muito com o árbitro, ele acaba transferindo um pouquinho de responsabilidade, e eu acho que a gente tem que gastar a nossa energia para organizar a nossa equipe, estudar o adversário, tentar mudar algumas situações de jogo. E isso o atleta acaba assimilando também, a gente tinha atletas aí que tinha no seu histórico um número grande de expulsões e que melhoraram muito com essas atitudes e com esse convívio. Então a gente espera continuar. Claro que isso não isenta de em algum momento um atleta tomar um cartão, ser expulso, ter que fazer uma determinada ação tática ali e isso acaba comprometendo, porque a gente não tem um controle total do jogo. Mas o que a gente tenta fazer aqui é através das nossas atitudes, do nosso comportamento, influenciar positivamente os nossos jogadores para que a gente não fique com o jogador a menos, que isso é muito difícil durante o jogo. Você cobra a disciplina do seu grupo? Exatamente, através da minha atitude. Quanto mais eu procuro me ater às situações de jogo, esquecer a arbitragem, eu vou mostrando ao jogador que o mais importante é a gente ter equilíbrio para assimilar o erro que acontece às vezes da arbitragem e focar a nossa energia nas ações de jogo e aí sim a gente tem controle e a gente pode resolver e a arbitragem a gente não tem. A gente viu ali o Reina e também o Hernandes. A gente foi passado quando as jogadoras ficam a tua discussão? Não, prazo não. O Hernandes, sim. O Hernandes, a semana que vem, já volta a trabalhar junto com o grupo, está no processo de transição. Eu acho que o Rafa Pereira também, semana que vem, já começa a trabalhar com bola, junto com o grupo e a gente vai fazer a transição. O Rafa com um pouco mais de cuidado, que ficou um tempo maior. O Hernandes já há um tempo menor e o Reina está no processo também ainda de... Mas não foi passado pelo DM nada em relação ao Reina. Só do Hernandes e do Rafael Pereira. Você tem falado dos laterais, não citou mais o Renato. O que ocorreu com ele? O Renato vai como uma opção para jogar e vai estar no grupo amanhã normalmente. O que a gente está fazendo, na verdade, com o Renato, o Renato apresentou uma certa dificuldade clínica nas primeiras semanas de treino. É um atendinite no joelho. Isso atrapalhou um pouco a pré-temporada do Renato. A gente teve que baixar um pouquinho, principalmente os trabalhos de força, que ele precisava fazer com incidência maior na academia. Isso acabou atrapalhando um pouco e interferindo um pouco na performance do atleta. Agora a gente está retomando esses trabalhos com o professor Balalá e o professor Roger Gouveia na academia. O jogador vem apresentando uma melhora significativa e associando tudo isso ao trabalho de campo. Quando a gente sentir, e pode ser inclusive no jogo de amanhã, que o jogador está nessa condição melhor e a gente entenda que ele precisa de uma nova oportunidade, a gente vai proporcionar o atleta, até porque é um atleta merecedor, trabalhador, que começou a temporada com essa dificuldade e a gente está tentando recuperá-lo para que ele possa ter um melhor rendimento, ter uma melhor performance e ter também as suas oportunidades no grupo. O Wesley é aquele jogador que faz aquele ponta, ou aquele falso ponta, faz aquele meia também. Para o esquema de jogo que você pretende para amanhã, ele é mais aproveitado? No meio campo ou propriamente ali como um ponto? Não, ele pode jogar nas duas posições. A gente sempre faz a leitura, por exemplo, no jogo passado, nós estávamos ganhando de 1 a 0, o adversário estava com o jogador a menos, muito desgastado já, com dificuldade inclusive de encaixar a marcação, e a gente precisava ter posse de bola. Aí a gente opta pela entrada do Wesley, pelo lado direito, fazendo um entrelinhas, que é um jogador que tem essa posse de bola, ele dá ao time essa possibilidade, ele vem, ele gosta da bola para jogar, e ele faz um entre-sai muito interessante ali, entre os extremos que marcam, o lateral e o volante, onde ele acha um espaço muito interessante, ele já tinha feito isso no próprio clássico quando entrou. Se é um jogo onde a gente sente uma necessidade de dar uma profundidade maior, aí eu tenho, por exemplo, a opção do Roberto, para fazer essa profundidade, para criar uma situação, diríamos assim, a gente está jogando em uma linha mais baixa, o adversário começa a propor dentro do meu campo, eu preciso de um jogador de mais velocidade na hora que a gente recupera a bola, aí eu tenho uma outra opção do Roberto. O Wesley, geralmente, quando joga, a gente joga mais pensando no movimento de entre-linhas ali, buscando as costas dos volantes, que é a característica principal dele, um contra um, o Roberto já é um jogador mais de velocidade. Então, o Wesley tanto pode vir por dentro, fazendo a função do Ricardinho, fazendo essas movimentações, entrando mais próximo dos dois volantes para jogar, e depois infiltrando na última linha, como também pode vir pelo lado, recompondo e fazendo essa movimentação de entre-linhas, que o Lima fazia muito bem no ano passado para nós. O Wesley é uma característica próxima, só que é um canhoto, em vez de ser destro, como era o Lima. Mas é uma característica um pouco parecida. O Horizonte venceu o líder da competição, o Fortaleza. O que tem de bom esse time do Horizonte? É um time que joga com a marcação espelhada, desce muito as suas linhas de marcação, marca muito forte, assistiu o jogo do Fortaleza na íntegra, contra eles. Foi um jogo de ataque contra a defesa, praticamente, o Fortaleza atacando, eles defendendo, mas eles conseguiram, através desse conceito de marcação individual, de espelho, marcar muito bem o adversário. E aproveitaram, foram muito efetivos, não criaram muitas oportunidades, mas souberam aproveitar as oportunidades que foram criadas. Então, tem uma bola parada interessante, apesar de eles baixarem muito com a marcação individual no último terço, eles têm jogadores na frente de velocidade para jogar também de forma reativa. Então, a gente estudou jogar com dois jogadores por dentro ali, organizando, Elivelton e o Doda. Então, tem laterais que saem, o lateral direito sai muito forte para jogar, pelo lado direito joga muito agudo, o esquerdo joga um pouco mais posicionado. Então, é um time bem montado, o Marcelo Vila conhece bastante o futebol cearense, é um treinador experiente. A gente espera uma marcação muito forte e um jogo muito difícil. Trazendo para o ditado popular, impressionante como o jogador é verminoso, ele quer jogar todo dia, se for o caso. Se for possível, ele joga todo dia. E a última entrevista nossa com o Everson, ele disse, amigo, eu fui banco quatro anos, eu sei o quanto é ruim. Então, se eu puder jogar todo jogo, eu vou, mas claro, chega um momento que tem que dar aquela parada. É o momento, então, é o momento para ele seguir, James? Bom, a situação específica, e o goleiro tem, inclusive, um treinador só para ele, não é por acaso, porque é um atleta que tem uma situação muito clara, diferente de qualquer atleta que jogue na linha, por exemplo. E a gente sempre tem que analisar essa questão do goleiro com muito cuidado, porque o goleiro, quando ele fica de fora, ele perde o ritmo muito fácil em relação à sequência dos jogos. É interessante a gente sempre ter cuidado em relação a isso. Mas em algum momento, por exemplo, eu achei que não deveria levar o Everson para o jogo, lá em Iguatu, até pelo desgaste que ele teve, já tinha viajado para Salgueira, levamos o Renan e o Fernando. A gente tem feito, inclusive, um revezamento entre o Fernando e o Renan, ali na suplência, para que a gente deixe os dois na melhor condição, melhor condição de treino, melhor condição de jogo, participando de jogo, aproveitando quando está fora do jogo para treinar. E em algum momento, a gente deve sim segurar um pouquinho, uma análise um pouco mais na frente, em relação ao Everson, dando uma oportunidade ou para o Renan jogar de novo, ou para o Fernando também ter uma oportunidade. Só que não vai ser no jogo de amanhã. A gente vai programar para uma situação mais à frente. A necessidade de pontuação, você ainda está com 10, mas ainda está em quinto, embora que está bem ali no meio do bolo, dá uma importância maior a esse jogo? Qual a importância desse jogo? A importância de vencer o jogo por isso, que a gente precisa se aproximar do objetivo, que é classificar. E chegar a 13 pontos vai ser muito interessante para nós. Nós temos três jogos ainda, podemos somar mais nove pontos, diríamos que desses três jogos, os três serão aqui em Fortaleza, sendo que dois no Castelão, que é o campo onde a gente atua melhor, tem a melhor atmosfera, os jogadores têm uma motivação muito grande. Não que não tenha no PV, mas até o gramado facilita o nosso jogo. Então, a gente tem que saber aproveitar esses nove pontos que a gente tem pela frente, e começa no jogo amanhã do Horizonte. Os jogadores estão conscientes da importância da gente dar um passo e ficar muito próximo matematicamente de classificar para a próxima fase. Então, essa é a importância do jogo. E a gente está trabalhando muito em cima dessa expectativa e dessa alavanca de motivação, que uma vitória nos deixa muito próximo de uma confirmação matemática de classificação. A gente sabe que numa pré-temporada o organismo do jogador conta muito. Alguns estão mais à frente, outros demoram um pouco mais para acompanhar o ritmo. Você acha que, fisicamente, o Luíde acabou ganhando um pouco mais dos outros que atuam naquela posição? A ideia, às vezes, que passa é essa. Pelo menos, fisicamente, esse jogador está melhor do que os outros? Não, não. Ele está no mesmo nível de todos os jogadores que fazem a mesma função que ele. É um extremo o cara que joga pelo lado do campo com a atribuição de recomposição atrás da linha da bola, baixando pelo seu lado quando joga pelo lado esquerdo, que é o lado que ele gosta mais de jogar. Mas ele está na mesma condição, diríamos, do Roberto, na mesma condição do Douglas Coutinho em relação à parte física. Ele tem uma característica um pouquinho diferente do Douglas Coutinho. Ele gosta mais do drible, mais do um contra um. O Coutinho já gosta mais do contato, já gosta mais do pisar na área. Então, é um pouco diferente só a característica. Mas a condição do Luíde, ela é, diríamos, que é a mesma de todos os jogadores que estão fazendo aquela função ali pelo lado do campo.